O uso de softwares piratas é comum no Brasil e vem ensejando um número cada vez maior de ações na justiça. Um julgamento recente do STJ ampliou as possibilidades para comprovar a autenticidade dos produtos. Confira na reportagem de Patrícia Rezende. É pelo Telepirata que os fabricantes de softwares recebem denúncias sobre o uso de programas falsificados. Todos os meses, cerca de 400 acusações sugerem a utilização irregular, principalmente em empresas. Por carta ou contatos telefônicos, os fabricantes solicitam a regularização e exigem, na justiça, a licença de uso e a nota fiscal para comprovar a procedência dos produtos. Mas uma decisão do STJ considerou que é possível provar a autenticidade do software de outras maneiras. Entendimento desagradou as empresas. Sinceramente, eu sou contra. Eu acho que se há uma previsão legal de licença e de nota fiscal, tinha uma razão para o legislador fazer isso. E eu acho que a norma da lei tem que ser interpretada se é expressa na forma que está lançada em seu conteúdo. Para os ministros da quarta turma, responsável pelo julgamento do caso, a lei não exclui outros elementos de prova. Por isso, eles consideraram suficiente a apresentação de discos originais de instalação. O que nós sustentamos é que essa disposição legal é meramente exemplificativa. Ela não esgota o rol de todas as provas permitidas ou admitidas em direito. E nós, então, iríamos impor uma medida restritiva de liberdade a alguém que, porventura, não tivesse em mãos ou o contrato ou o documento fiscal necessário, sem lhe facultar a utilização de outros meios de prova permitidos em direito. Mas quando a utilização ilegal de softwares fica comprovada, o usuário que feriu a lei dos direitos autorais deve reparar o fabricante do produto pelos prejuízos. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça condenou uma empresa do Paraná a indenizar uma multinacional em 10 vezes o valor de cada um dos programas usados ilegalmente. Eu acho que é extremamente acertada a posição de punir e de ter o caráter de indenização e de ressarcimento. Porque, se não, quem será estimulado a criar alguma coisa? Criação que, no caso de programas de computador, exige um longo trabalho intelectual e investimento financeiro. Para este engenheiro de redes, a cópia ilegal é sinônimo de roubo. Uma sensação de que alguém sequestrou um filho seu. É basicamente essa a sensação que se tem. Isso no caso em que você desenvolveu algo que foi colocado à disposição dos outros através de um copyright. Ou seja, você quer manter a propriedade daquilo. Softwares piratas representam 58% de todos os programas de computador usados no Brasil. O índice é o menor da América Latina, mas as perdas em receita para o setor ultrapassam 2 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, é preciso uma ação planejada para reprimir esse tipo de crime. Estamos num processo de estruturação para realizar buscas ativas na rede, identificando quem são os principais produtores, os principais distribuidores, para, a partir daí, planejar nossas ações, ter um planejamento de combate, de repressão, aqueles que realmente produzem em larga escala, que oferem uma renda, um lucro, que é objeto de atividades ilícitas e que merecem a atenção do Estado na repressão. Contra essa prática, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria vem investindo na conscientização dos usuários de programas de computador. Você tem campanha de conscientização do consumidor, para mostrar vantagem, porque o produto original gera emprego, gera renda, gera produção. O falso só gera dinheiro para o crime organizado. Temos também, por exemplo, um projeto que prevê pacto com provedores de internet, no sentido de que esses provedores de internet não permitam que no seu site sejam vendidos esses produtos falsos. Faça uma espécie de selo, de certificação, ainda que digital. Mostrando para aquele consumidor que, ao fazer um download e pagar por um software, está fazendo download e pagando por uma coisa original, com garantia, com outros valores agregados que não aquele pelo crime organizado que opera, como eu disse antes, a pirataria no Brasil e no mundo. Denúncias sobre o uso ilegal de programas de computador ou sobre o contrabando de softwares piratas podem ser feitas pelo telefone 0800 11 00 39. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor e advogado Alexandre Ateniense. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão, professor. Eu que agradeço o convite, Mônica. Professor, como a lei de direito autoral e a lei do software protegem os autores, os fabricantes dos programas de computador, e vamos lembrar que tem uma decisão recente do STJ, essa que a gente viu na matéria agora, que protege justamente o consumidor. Foi uma decisão inédita muito interessante, porque os autores de software têm uma dupla proteção, a lei do software e subsidiariamente a lei do direito autoral. Mas nesse caso do STJ, nós tivemos uma situação inédita, porque houve uma colidência com o direito do consumidor. Por quê? Se tratava da venda de um programa de computador de prateleira, ou seja, produzido em larga escala, onde há incidência de uma relação de consumo. Nesse caso, o STJ entendeu que deveria haver uma interpretação favorável ao consumidor, que tentava comprovar a sua regularidade de licenciamento, não só pela juntada ao processo dos contratos de licença e das notas fiscais, mas também dos discos originais. E comprovada a boa fé nesse sentido, o tribunal entendeu, do meu ponto de vista acertadamente, de que a regularidade do licenciamento pode também ser comprovada através dos CDs originais. Nós temos dúvidas de pessoas nas ruas. Vamos ouvir a primeira? Pois não. Meu nome é Adriana Kist, eu faço uso de software pirata somente em casa. Eu queria saber se eu posso ser processada ou não. E aí? Legalmente, sim. Quem faz uso de software sem a licença de uso ou fora das condições, ela pode ser acionada. Só que na prática, já lidando com diversos processos dessa natureza, eu nunca vi uma pessoa física ser acionada por uma grande empresa produtora de software. Normalmente, há uma relação de custo-benefício para fazer essa operação. Eu posso registrar que, nas vezes em que atuei, o mínimo de programas irregulares que já percebi que a pessoa foi acionada quando foi em 20 softwares. Teve caso até de 350 softwares. Normalmente, há necessidade de fazer uma pesquisa prévia para saber se aquela medida, que é uma medida inclusive muito drástica, de busca e apreensão na casa ou na sede da empresa, ela vai resultar em êxito. Porque se não resultar em êxito, a própria lei do software prevê que há a possibilidade da parte que foi acionada pedir indenização por essa medida que foi ajuizada de forma irregular. Temos mais uma pergunta, uma dúvida de um cidadão. Vamos ouvir? Meu nome é Pablo e eu queria saber se eu baixar um programa no site de download free, quem é processado? Eu ou o site? Ninguém. Ninguém? Porque, na verdade, o Pablo pode estar fazendo um download em um site de download free, ou seja, um diretório de vários programas de computador, e ali podem existir vários programas que sejam para uso gratuito, ou então para uso por um determinado período. Então, cabe aos usuários que acessarem a esses sites, sempre ter em mente da leitura das condições que estão expressas no contrato de licenciamento. Que quase ninguém lê. Que quase ninguém lê. Todo mundo passa batido em relação a essa informação. Ali naquele contrato estão estabelecidas as regras de utilização. E quais são os critérios estabelecidos na lei para quantificar os danos materiais de quem usa, faz uso de programas sem a licença? São dois critérios. Nós temos na lei do direito autoral, dois artigos, o 103, parágrafo único, e o 102. O 102 é para quem é aplicado, para se fixar uma indenização, nos casos em que o usuário fizer o uso de uma licença de programa de computador sem o intuito do lucro. Ou seja, para o uso próprio. O caso daquela menina que fez a primeira pergunta. Nesse caso, a lei estabelece que cabe ao juiz fixar um valor de indenização. Ao seu turno, é interessante ver o seguinte, que cabe ao autor do software provar a extensão do dano que ele sofreu pelo uso irregular daquele software. Então, um software de prateleira, desses softwares que são distribuídos em larga escala, em regra, tem sido aplicada uma multa de uma vez o valor de mercado. Salvo raras... O mercado do software é dirigido ao original. O software original. Existem algumas exceções, que pode chegar duas, três vezes, etc. Mas, em regra, é uma vez. Que a maioria dos tribunais tem aplicado uma pena de indenização, de dano material nesse caso. Agora, de uma forma mais gravosa, nós temos o artigo 103. Nesse artigo 103, há previsão da pena para aqueles que editarem e distribuírem um programa sem a licença de uso com o intuito do lucro. Nesse caso, o critério que a lei estabelece é que, não havendo meios para se comprovar a quantidade de programas ilícitos que foram vendidos, será fixado o montante de 3 mil vezes o valor da cópia, da licença, de cada programa original. E nos softwares livres, como funciona a questão do direito autoral? O programador recebe alguma coisa? Ganha com isso? Bom, Mônica, é importante a gente destacar que software livre, ao contrário do que posso imaginar, não significa software gratuito. Software livre é uma modalidade de licenciamento em que o autor permite que a sua obra, no caso, o seu software, possa ser utilizado de uma maneira mais abrangente, permitindo ao licenciado que ele possa criar, inclusive, programas derivados a partir desse programa. Não só apenas rodar o programa, operar o programa, mas criar derivações. Personalizar o programa. Personalizar o programa. Desde que mantenha, para o produto que vai ser gerado a partir daí, as mesmas características do licenciamento. Ou seja, tem que manter a mesma regra do software livre para o terceiro, para aquele que vai seguir na cadeia. E é uma modalidade muito interessante, que tem, normalmente, um preço mais atrativo e, consequentemente, um público muito cativo que tem utilizado programas de excelente qualidade, a exemplo do que existe na outra linha de software, que é o que a gente chama de software proprietário. Então, o autor do programa de software livre tem direito autoral e ganha também? Tem direito autoral. Ele é protegido pela lei de direito autoral e ele ganha pelo licenciamento. Existem softwares caros, inclusive. E, consequentemente, ele apenas, ele flexibiliza mais as condições de uso e de distribuição do programa de computador da sua autoria. Ok, doutor Alexandre. Muito obrigada pelas explicações dadas aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.